Olá pessoal, tudo bem? Nós somos da loja Cassu Store. Eu vou fazer esse vídeo aqui bem de pertinho para vocês verem os detalhes dessa guirlanda vermelha. Vem uma fitinha aqui, ó, para poder pendurar onde você quiser. E aqui o comprimento dela é 40 e a largura também 40. Aproveita, pessoal, já está disponível em nosso site. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos chamar.